Ah, adoro acampar! Espere, o fogo? Ah, o que foi isso? Olá, tem alguém aí fora? Gostaria de ter o meu ursinho! Espere, quem é? Então é assim que tudo termina? Ahá! Você tá tão assustado! Ei, qual o problema? A fogueira! Isso poderia ser um problema, mas eu sei o que fazer! Só preciso da minha lanterna e daquela garrafa de água! Veja! Que ótima ideia! Venha, sente-se aqui! Você tava tão assustado! Sei, você viu sua cara? Aqui está o seu almoço, Gabi! E eu trouxe a sua mochila! Obrigada! Parece tão grande! Bobagem, você vai crescer! Era a melhor da loja! Aqui está! Divirta-se! E boa sorte! Hum, acho que sei onde estamos! Definitivamente estamos na floresta! Espere, este mapa está de cabeça pra baixo! Mas isso faz com que a aventura seja ainda melhor! Estão os perdidos? Provavelmente! Vamos até ali! Eu sabia que isso era uma má ideia! Sei onde estamos! Gabi, vamos! Continue caminhando! Tô tentando! Mas sou eu que tô carregando a mochila! Mais devagar! Gabi? Se apresse! A vida é assim, hein? Eu poderia ter ficado em casa assistindo alguns filmes! Em vez disso, tô com frio e perdida! Me dê só um momento! Oh, minha barriga! Isso não é bom! Pai? Acho que temos um problema! Pode ser o sanduíche! O que foi? Eu preciso ir ao banheiro! Tipo, imediatamente! Pra onde eu vou? Aonde eu vou? Quando a natureza chama! Você pode parar de correr ao redor? Gabi, você tá me deixando tonto! Relaxe! Hmm... Me deixe pensar! Precisamos de um banheiro! Aham! Talvez eu possa usar este banco! Você pode acelerar as coisas! Vamos, papai! Gabi, não sei agir sob pressão! Já sei! Primeiro eu preciso cortar um buraco no tecido! Uau! Isso foi fácil! Vou colocá-lo no chão! Fique à vontade! Posso ter um pouco de privacidade? Tudo bem! E finalmente! Ah! Assim está melhor! Que alívio! Hum! Que cheiro bom tem essa árvore! Uh! Comida grátis! Parece bom! Hum! Gostoso! Banheiro com vista! Estou pronta! Agora eu dobro o banco e cubro a minha bagunça! Ei, pai! Papai! Acabei! Ah! Que bom! Espere! Oh, não! Hariko! Ah! Oh, yeah! Shalalala! Ei, mãe! Vou sair pra pilotar meu avião! Não vestido assim! Ah! Por que não? Ah, certo! Os mosquitos! Vai ficar tudo bem, mamãe! É o que pode acontecer de pior! Coloque isso! Fique quietinho! Obrigado, mãe! Uhul! Uhul! Beija! Ixô! Saiam daqui! Tô falando sério! Ah! Fiquem longe! Oh, eu sabia que isso ia acontecer! Vocês querem brigar? Vocês vão ver! Venham aqui, se tem coragem! Eu vejo o meu homenzinho corajoso! Esse é o melhor que vocês fazem? Meidei! Meidei! Nunca mais vou lá fora! Eles me pegaram, mamãe! Tá coçando! Oh, não se preocupe! Talvez eu tenha algo que possa ajudar! Isso deve ajudar! Tomara! Eu disse pra não ir lá fora! Uau! É um tipo de poção mágica? Obrigado, mãe! O que você está fazendo? Pare! Você precisa de proteção! Hum... Eu sei exatamente o que precisamos! Veja! É repelente de mosquitos! Isso deve resolver! Você só precisa de algumas gotas! E vai funcionar? Confie em mim! Os mosquitos odeiam isso! Vou colocar algumas gotas nas faixas de suor e do cabelo! Pronto! Isso deve ser suficiente! Tem um cheiro esquisito! Obrigada, mãe! Divirta-se! Hey! Vejam quem voltou! E agora é pessoal! Vamos dançar! Ah! Esse piquenique vai ser épico! Você pode usar essa mochila pras comidas! Está tudo bem! Já tenho a minha! Ah! Ok! Você tem certeza? Você pode colocar tudo na minha mochila! Essa sacola nunca me decepcionou! Que essa rasgada no lado! Está caindo aos pedaços! Isso só acrescenta personalidade! Vamos lá! Bora! Se você diz... Que dia! Uh-oh! O saco! Está caindo aos pedaços! A Gabi estava certa! Ah! O que você está fazendo? Não sei como dizer isso! A sacola se foi! O quê? Eu sabia! Eu te disse! Você não escuta? Não! Para! Eu me machuco com facilidade! O piquenique está arruinado! Ou talvez não! Já sei o que fazer! Podemos usar as bandanas! Então mãos à obra! Vou começar dobrando uma bandana em um triângulo! Depois dobro um canto assim! Coloco a segunda bandana debaixo dessa! E amarro as pontas da vermelha! Precisa de um nó firme! Não quero que isso se disfarça! Em seguida amarro as bandanas vermelha e roxa uma a outra! Parece bom! Falta o lado oposto! É isso aí! Agora temos uma mochila! O que você acha? Legal, né? Dá pra colocar todos os lanches! Tem tanto espaço! É melhor do que uma sacola velha de papel! E isso é tudo! Que grande ideia! Vamos lá! Pronta pra nossa trilha? Não posso esperar! Onde você vai? Deve ser importante! Não podemos esquecer a chaleira! Voltei! Peguei tudo o que preciso! Oh, querida! Sem dúvida precisamos de doces! Não! Não vamos levar isso! É injusto! Mas tudo bem, eu tenho mais! Nada disso vai! Estou falando sério! Sem doces! Mas que tal um pirulito? Eu fico com isso! Ah, qual é? Eu achava que era pra ser divertido! Ah, ele se esqueceu do refri! Mas não posso deixar o pai ver! Sei exatamente o que fazer! Eu sei como ser sorrateira! Vou colocar o refri aberto aqui! Depois acrescento gelatina! Despejo tudo dentro! Aí coloco a tampa de volta! Preciso ter certeza de que está bem apertada! Agora posso dar uma rápida sacudida! Em seguida preciso de uma embalagem de pastilhas! Com cuidado despejo o refrigerante! Até encher cada espaço! Depois espero que a gelatina fique firme! E cubro com papel alumínio! Papai nunca vai saber! Uau! Funcionou direitinho! Parecem pastilhas! O papai está voltando! Sem doces! Oh, vamos precisar dessas pastilhas! Vamos indo! Não queremos deixar a mãe natureza esperando! Hum, meu estômago não está muito bem! Posso pegar uma pastilha? Claro que sim, filha! Obrigada, pai! Eu tenho água pra tirar o gosto! Hum, delícia! Aqui está! Elas são tão macias! O que você está fazendo? Ei! Eu preciso disso! Espere! Traidora! Como você pode fazer isso? Comece a andar! Pensei que funcionaria! Na verdade, foi muito inteligente! Vou provar! Uh, que delícia! Sim, estou indo! Olá! Você sabe onde fica o acampamento? É logo ali! Obrigada! Este deve ser o local! Vamos nos instalar! Não deve levar muito tempo! Ah, será que existe algo melhor do que isso? Ah, o que a Gabi está fazendo? Veja o que eu consigo fazer! Sou muito boa no futebol! É verdade! Uh, cansei! E abriu meu apetite! Uh! Ha, ha, ha! Espere! Ah, o que estou fazendo? Ei, Jussie! Pegue a comida! Preciso comer alguma coisa! Aqui está! Ah, o que? Eu quero comida! Vá com calma! Uau! Você muda quando está com fome! Vamos! Depressa! Aqui são os cereais! E o leite! Vou pegar a tigela! Eu sei que está aqui em algum lugar! Ah... Esqueci a tigela! Me dê isso! Essa é uma solução fácil! Veja isso! É, que nojo! O que você está fazendo? Comendo cornflakes! Quem precisa de uma tigela? Ai, que gostoso! Quem é você? Vá em frente! Experimente! Acho que vou passar! Você está perdendo! Hum, que isso? Por que temos papel alumínio? Só fui jogando tudo na mochila! Espere! Tive uma ideia! Vou fazer uma tigela pra você! Fique parada! Isso é humilhante! Shhh! Estou tentando me concentrar! Agora estou tão confusa! Preciso de algumas camadas! Sempre quis ser uma princesa! Só que achava que a minha coroa seria mais glamourosa! Ok! Já chega de papel alumínio! Agora eu vou amassar! Essa é a parte mais complicada! Quero moldar ao redor da sua cabeça! A seguir vou virar as bordas pra cima! Eu quero criar uma beirada assim! Agora já posso tirar daqui! Veja! Temos uma tigela! Às vezes eu me surpreendo! Cornflakes, madame! É claro que quero! Aí está! E agora um pouco de leite! Tenho um bom pressentimento a respeito! Não está vazando! Temos uma deliciosa tigela de cereais! Uma colher! Tudo bem! Eu mesma fiz! Estou ansiosa pra provar! Hum! Precisava muito disso! Me dá! Ei! É meu! Devemos fazer isso com mais frequência! Ufa! Está muito quente! Estou derretendo aqui! É melhor eu passar meu protetor solar! Não quero parecer uma lagosta! Vou espalhar bem! Xalalalala! O que você está fazendo? Você quer um pouco? Ah! Estou trabalhando no meu bronzeado! Xubu-lubu! Hum! A Jasmine está distraída! Essa é a minha chance! Vou colocar só um pouquinho! Ei! Pare com isso! Você está arruinando meu banho de sol! O protetor solar é importante, mocinha! Não diga que eu não avisei! Você precisa me ouvir! Deve ter cochilado! O que é isso? Essas folhas vão parar em tudo que é lugar! Vou tirá-las! Eu adoro esse aparelho! Ele facilita muito a vida! Eu precisava dormir! Espere um pouco! O que aconteceu com o meu braço? Minha pele está descascando! Que chatice! O que eu vou fazer? Está tudo bem? Não! Olhe para mim! Não se preocupe! Eu tenho uma ideia! Me dê o seu braço! Ah! O que você vai fazer? Confie em mim! Vou passar esse rolo de fiapo sobre seu braço! Ele vai recolher a pele morta! Uau! Ficou suave como seda! Obrigada, pai! Não tem de quê! Agora passe o protetor solar! Essa parece ser uma boa ideia! Eu salvei o dia de novo! Ataque de dinossauro! Ataque de dinossauro! Não temos tempo para isso! O que vem a seguir? Escova de dentes! Aqui estão! Elas podem ir para a mala! Acho que isso é tudo! Estamos prontos para ir! Espere um pouco! Hora de escovar meus dentes! Isso é nojento! Isso não vai chegar nem perto da minha boca! Assim não dá! Não posso permitir que isso aconteça! Veja isso! Posso colocar elas nessa sacolinha plástica! Assim vão ficar limpas! Só pode ser brincadeira! Talvez eu possa ajudar! Isso vai resolver todos os seus problemas! Uau! Isso é perfeito! Passa pra cá! Eu tenho um extra! Hã? Tem alguma coisa aqui dentro! É melhor esvaziar! É cocô! Que nojo! Por que você faria isso, Justin? Isso não foi nada engraçado! Uf! Isso é tudo que eu preciso! É melhor eu limpar! Espere! As luvas! É isso aí! Vou colocar as escovas de dente em uma luva limpa! Assim elas ficaram separadas e limpinhas! É muito simples! Adorei essa ideia! Posso arriscar isso da lista! Agora estamos prontos! Podemos ir agora! O táxi está esperando! Eba! Mãe! Estou com sede! É disso que estou precisando! Não preciso disso! Tchauzinho! Está muito quente hoje! Posso tomar um gole? Hã? Hã? Aqui está! Obrigada, querido! Está faltando alguma coisa! Cadê a tampa, Justin? Esse é um dos mistérios da vida! Hum! Que sanduíche saboroso! Espere um pouco! Sai daqui, tampinha! O que você está fazendo? Estou tomando um drink! Isso acontece sempre! Mas eu tenho uma ideia! Preciso fixar a tampa! Colocarei abraçadeiras ao redor da garrafa! Agora vou passar outra por elas! Depois vou prender! Tenho que deixar bem firme! Está ficando bom! Vou cortar o excesso! Agora vamos testar! Exatamente como planejei! Essa tampinha não vai a lugar nenhum! Eu deveria ter pensado nisso antes! Aqui está! Tente abrir! Uou! Não pode ser! Isso é muito legal! Que loucura! Obrigado, mamãe! Niki de pai e filha! O que poderia ser melhor? Por que você não faz um desenho enquanto eu preparo o lanche? Posso experimentar uma fatinha de pepino! Hum! Crocante! Isso é divertido, papai! Esse é o melhor dia de todos! Ah! Foi picada! Tome isso! Ah! Está coçando! Maldito mosquito! Oh-oh! Isso não parece bom! Estou saindo daqui! Hum! Este pepino está tão bom! Estou amando tudo aqui! Boa comida, clima ótimo e passar o dia com minha filha! Salve-se quem puder! Ufa! Eles se foram! Finalmente! Não! Não pode ser! Não! Eles foram atrás do papai! Agora é pessoal! Preciso fazer alguma coisa! Sou um cara de sorte! Oh! Era um mosquito! E bem grande! Eu sou uma heroína! Um mosquito? Ah, tá! Obrigado! Espere um minuto! Já sei o que fazer! Podemos usar isso! Eu tinha esquecido! Isso resolverá tudo! É uma tenda de malha! Uou! Que legal! Vamos entrar! Uau! É tão espaçosa! E a melhor parte? Nenhum mosquito pode entrar! Né, né! Diga a eles, querida! Espere! Não entrei na tenda! Oh-oh! Ah! Betty! Ah! Finalmente estamos na nossa nova casa! Você está fazendo um ótimo trabalho, querida! Só precisamos nos livrar desses jornais! Acho que podemos começar a pintar! Nossa! Eu amo essa cor! Uh! Parece divertido! Também quero pintar! Posso ser uma artista talentosa, quem sabe? Vou pintar um sol! Uau! Está lindo, querida! Ok! Aqui quero pendurar um quadro! Preciso martelar um prego na parede! Sempre cuidando dos dedos! Boa ideia, papai! Então faça um buraco na parede? Isso parece fácil! Uh-oh! Pai? Estou com fome! Preciso comer algo! Não consigo trabalhar de sômago vazio! Ahem! Papai! Ouça a minha barriga! Preciso de comida! Oh, ok! Sem problemas, querida! Sente-se aqui! Acho que merecemos uma pausa! Trabalhar assim abre o apetite! Hum! Parece gostoso! Ups! Vou tentar isso de novo! Dessa vez vai dar certo! Pai! Isso é muito difícil! Qual é o problema, Betty? Hum! Talvez encontre algo por aqui pra solucionar o seu problema! Espere um minuto! Oh! Isso pode ser útil! Acho que pode dar certo! Vale a tentativa! Não sei bem como fiz isso! Mas não posso reclamar! O que você está fazendo? Isso vai servir como uma bandeja! Uau! Que legal! Agora vou conseguir comer! Hum! Está tão gostoso! Obrigada, pai! Só fazendo meu papel de pai! Espere! Esse som... Esse não é bom! Pegue seu prato! Preciso disso mais do que você! O quê? Ah! Você vai fazer cocô! Essa é a minha menina! Ai! Vem um bem grande! Ah! Me sinto melhor! Agora tenho que me limpar! Não quero que aconteça como da última vez! Eca! Acho que deu! Ah! Oi, papai! Ela parece bem feliz! Eca! Que cheiro é esse? Está de sair lágrimas dos olhos! É muito ruim! Estou quase vomitando! Betty esqueceu de dar descarga novamente! Eu tenho que ensiná-la a fazer isso! Hum! Esse livro é muito bom! Não consigo parar de ler! Oi, papai! Eu estava no jardim com o meu povo! Isso é divertido! Espere! Isso é papel higiênico? É! Crianças de hoje! O que se pode fazer? Espere! Esse cheiro! Voltou! Como alguém tão pequeno pode fazer um cheiro tão ruim? Legal, né? Mas ainda preciso terminar meu desenho! Hum! Esses adesivos me dão uma ideia! Preciso comprar algumas coisas! Hum! Vamos dar uma olhada! Isso é exatamente o que eu queria! Ah! Como você entrou aqui! Será que é isso que chamam de entrega expressa? Isso resolverá tudo! Vou colar o adesivo dentro do vasso sanitário! Então, cada vez que for dada a descarga... Tcham! Que mágico! Uau! Posso fazer? Fique à vontade! Força! Ufa! Agora vou dar a descarga! Uau! Consegui! O desenho apareceu! Limp! Devia ter pensado nisso antes! Ah! De novo! Acho que vou andando! Vou te dar privacidade! Ah! Ar fresco! Haha! Esse jogo é ótimo! É ainda melhor quando você está ganhando! Hã? Mas o quê? Não sou um travesseiro! Volte! Tá brincando comigo! Não, não tá! Eu sei como consertar isso! Preciso fazer um suporte pra S! Sim! Espere! E agora? O que vou fazer? Uh! Turbulência! Ai! Sua cabeça tá muito pesada! Ai! Que vergonha! Ah! Já sei! Ei! Podemos usar sua meia calça! O quê? Ah! Claro! Tô feliz por ter vestido uma limpa! Vou colocar sobre minha cabeça! E agora preciso amarrar as pontas! Primeiro enrola em volta do assento! Vou me certificar de que o nó esteja bem apertado! Agora posso recuperar meu sono de beleza! Uau! Funcionou! Preciso tentar isso! Finalmente chegamos! Então as férias começam! Ufa! Precisamos disso! Que dia! Hã? Esse é meu celular? O que será que é? Hora da festa! Uhul! Sou um animal festeiro! Ei! Precisamos nos trocar! Sim! Não tô gostando dessas roupas! Vamos ver o que temos! Ah! Esqueci que fiz a mala! Isso vai! Vou socar aí dentro! Oh! É tão irritante! Vai pra lá! Ufa! É um trabalho árduo! Uau! Isso acontece sempre! Quer dizer, dá uma olhada! Tá todo amassado! Vamos ser ridicularizados na festa! Alex! Tô tão furiosa! Ah! Podemos dizer que se trata de uma nova tendência! Espere um pouco! Já volto! Hum! Nada aqui! Mas não vou desistir! E embaixo da cama? Não! Espere! Já sei! Vou consertar tudo! Vou deixar o vestido de molho com esse spray de lavagem! E me certificar de que esteja coberto! Assim deve ser suficiente! Tô farto dessa coisa! Agora liga o chuveiro! Está prestes a ficar quente aqui! Hum! Eu provavelmente deveria comprar um relógio! Mas temos muito tempo! Vamos dar uma olhada no vestido! Não tem vincos! E está fabuloso! É melhor eu mostrar para a Madison! Uau! É incrível! Não acredito que você fez isso! Vamos nos divertir! Tem tantas opções! Uh! Parece bom! Essa cor realmente faz meus olhos se destacarem! Pode vir comigo! O que mais devo levar? Vou precisar de camisetas! E essas servem! Podem ir na mala! E o que temos aqui? Nunca se sabe quando vou precisar fazer alguma construção improvisada! Ah! Minha roupa favorita! Eu sou um pintinho bonito! Olhe para mim! Tão adorável! Com certeza vou levar! Não acredito que quase me esqueci disso! É um clássico! Não posso deixar para trás! A seguir... Tênis! Estes são muito confortáveis! E extremamente lamacentos! Que nojo! Eu provavelmente deveria limpar! Né! Tenho certeza de que vai dar tudo certo! Espere! O que está acontecendo? Pare! Olhe para essa camiseta! Estou aqui para impedir que isso aconteça! Você é do futuro! Você precisa colocar nesse saco! Claro! Como quiser! Obrigado! Meu trabalho aqui está concluído! Vejo você por aí em algum momento! Ok! Isso foi estranho! Mas no meu futuro eu tenho algumas boas ideias! Vou colocar os sapatos no saco! E em seguida lacrar! Isso vai evitar que minhas roupas fiquem sujas! E estou pronto para ir! Não quero perder meu voo! Vamos! Uau! Esse resort é incrível! E estou com uma aparência renovada! Vamos nos divertir! Esse voo foi o pior! Foi tão longo! Vou tomar um banho! Eu vou estar bem aqui! Ah! Estou com fome! Preciso de um lanche! Ah! Exatamente o que eu estava procurando! Nunca saio de casa sem esse! Vou aproveitar! Hum! Espere um pouco! Brrr! Pode ser um problema! Ah! Alex? É melhor descongelar! Não pare! O que aconteceu? A comida está muito fria! Espere um pouco! O secador de cabelo! Vai resolver tudo! Aqui vai! Embalagem plástica! Vou esticar sobre o pote de comida! Então pego o porta-lenços! Sim! Vai dar conta do recado! Vou colocar sobre o pote! É hora do show! Vou segurar o secador de cabelo sobre o pote! Uau! Tão científico! Ei! Tá vendo isso? Tá cozinhando o arroz! Isso deve ser suficiente! Vou tirar o filme plástico! Hum! Tem um cheiro bom! Vamos experimentar! Tô ansioso! Eu também! Uau! É muito bom! Sou um gênio! Escovando meus dentes! Ah! Com sabor de menta fresca! Onde vou colocar minha escova de dentes? Não tem suporte! Talvez eu possa colocar aqui! Né! Talvez não! Ah! Já sei! Ei! Não faça isso! Uh! Vaso de plantas! Tá brincando comigo! Ok! Agora é pessoal! Vou apoiar gentilmente contra a parede! Fique aí! Tô de olho em você! Mostrei pra escova de dentes quem é que manda! Não! Você não fez isso! Não faça! Não pule! Ah! Tão perto! Minha escova de dentes! Não! Qual é o motivo de tanto barulho? Tá tudo bem? É um desastre! Minha escova de dentes caiu na lata de lixo! Tá toda nojenta agora! Essa coisa não vai chegar perto da minha boca! Ai! Que nojento! O que eu vou fazer agora? Ah! Tenho uma ideia! Ei! Eu tava usando isso! Minha necessidade é maior! Faço um furo na base! É um ótimo suporte pra escova de dentes! Muito inteligente, não é? Tô impressionada! Eu nunca vou ficar entediada! Ela tá se divertindo muito! Esse é o melhor! Mas preciso de uma pausa! Não se preocupe comigo, pai! Que cheiro é esse? Tem cheiro de queijo velho! Eca! Pés fedorentos! Ups! Foi mal! Sei que vou me arrepender disso! Mas tem que ser feito! Aqui vai! Isso é nojento! Uma a menos! Falta mais uma! Precisamos incinerar essa coisa! Ah! Nós não tão ruins assim! Quando foi a última vez que você lavou seus pés? Vou vomitar! Gostaria que sua mãe estivesse aqui! Precisamos de ajuda! E essas botas são perfeitas pra isso! Vou encher com refrigerante! Precisamos de muitas bolhas! Depois coloco algumas balas de menta! Assim é melhor! Ok! Coloque seus pés aí dentro! Ui! Isso é bom! As bolhas fazem cócegas! É como um spa para os pés! Eu poderia me acostumar com isso! Papai! Dá uma olhada! Meus pés estão limpos! Você conseguiu! Deixa eu dar uma olhada mais de perto! Estão impecáveis! Não posso esquecer meu travesseiro! Ok! Acho que é tudo! Tô pronto pras minhas férias! Uou! Mas o quê? Vamos tentar novamente! Não tô entendendo! Não pus muita coisa na mala! Ok! Agora é pessoal! Por que não está se mexendo? Vá! Por favor! Vamos! Espere! Ah! Agora você tá com problemas! Tome isso! Ah! Tá doendo! É um mistério! É impossível de levantar! Força aí! Só mais um pouco! Preciso ver quanto pesa! O quê? Ela ainda tá subindo! Não acredito! Uau! É pesado! Ei! Volte aqui! Espere! Meu travesseiro de viagem! Essa é a resposta! Primeiro eu preciso descompactar! Em seguida removo o preenchimento! Eu não preciso disso! Fica aqui! Agora tiro minhas roupas! A mala tá ficando mais leve! É exatamente o que eu quero! Vou encher a capa do travesseiro com minhas roupas! Tem muito espaço! É perfeito! E ainda é confortável! Yahoo! Por que não pensei nisso antes? Espero que eu possa levantar a mala! Ufa! Sem problemas! Uhul! Ah! Aqui está o meu assento! Isso é bom! Ei! O que é essa coisa? Quem faz isso? Quer saber? Deixa pra lá! Vou ver um vídeo no meu celular! Ha! Adoro esse programa! É muito engraçado! Minha mão tá com câimbra! Eu poderia colocar meu telefone na bandeja! Mas o cabelo de alguém tá atrapalhando! Tenho uma ideia! Vou tirar meu telefone da capinha! E colocar no cabelo dela! Depois meu telefone de volta! E mãos livres! Haha! Não esperava por isso, não é? E agora posso relaxar! Esse quarto é muito bonito! Escolhi um ótimo hotel! Nada pode arruinar essas férias! Espere! O que é isso? Tem gosma saindo da minha mala! O que será? É melhor eu dar uma olhada! Tô muito nervoso! Talvez seja um alienígena! Preciso ser corajoso! Espere! Não é um alienígena! Mas é uma sensação estranha! Eca! Dá uma olhada nessa coisa! Minha mão tá toda pegajosa! Embora tenha cheiro de coco! É melhor abrir minha mala! Sei que vai ser ruim! Oh não! É pior do que eu pensava! Meu shampoo vazou! Tá em todas as minhas roupas! Estão arruinadas! Não posso usar! Por que isso tinha que acontecer? Os férias deveriam ser relaxantes! O quê? Ah! Que pesadelo horrível! Preciso verificar meus frascos de shampoo! Ufa! Estão bem! Mas não vou correr nenhum risco! Já sei o que fazer! Vou remover a tampa da garrafa! Então preciso de filme plástico! Vou colocar sobre a garrafa! Em seguida ponho a tampa novamente! É fácil e seguro! E não vai ter vazamentos! Você pode voltar pra mala! Nada vai estragar essas férias! Que voo longo! Mas valeu a pena! Vou curtir muito essas férias! Ufa! Vou desfazer a mala! Não dá pra ir mais rápido! Preciso fazer xixi! Ups! Desculpe! Pode sair, querida! Oi, mãe! Ai, que maravilha! Hum, eu amo marshmallows! Oh, balas! É o melhor piquenique da vida! Uma mosca? Show! Sai daqui! Shhh! A mamãe está tentando ler! Uau! Que interessante! Ah! Ela está me atacando! Socorro! Me salva! Mãe, você tem que fazer alguma coisa! Olha! Olha! Tudo bem! Relaxe! Eu tenho a solução! Nunca saio de casa sem isso! Vamos pegar algumas moscas! Ah! Saquei, mãe! Ah! Como está indo? Dá uma olhada! Oh! Não foi como planejado! Vou te ajudar! Oh! Posso usar esse taco? Mexeram com a criança errada, moscas! Oh! Agora você está encrencada! Esses marshmallows são meus! Ah! Toma essa! Oh! Quase! Oh! Tá ali! Ela é rápida, né? Não se preocupe! Vou te pegar! Ei! Até que é divertido! Hã? O que está acontecendo? Tina! Pare! Espere! Tive uma ideia! Vou às compras! Solte esse taco! Onde está a diversão disso? Não tem escapatória! Já era! Ah! 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 Ei, mãe! O que é? Não creio! Uau! Mãe! É incrível! Entre, Tina! Me ajuda a baixar a aba! Feito, mãe! Agora precisamos fechar o zíper! Isso vai manter as moscas fora! Está funcionando! É tão relaxante! Ei, querida! Ela está se divertindo tanto! Mãe! Olha essas bolhas de sabão! São muitas! Eu não quero comer sabão! Tina! Estou tentando ler minha revista! Relaxa, mãe! Eu estou me divertindo tanto! Ah, não! Isso não é bom! Mãe! Mãe! Tenho que te dizer uma coisa! Preciso fazer cocô! Escolha uma árvore e vai lá! Talvez eu possa ler minha revista agora! Ah! Esse parece um bom lugar! Espero que ninguém me veja! Ok! Aqui vai! Ah! Não vai funcionar! Tenho que achar outro lugar! Ah! 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 Ninguém por perto! Vou tentar de novo! Isso é... Urtiga! Ah! Ah! Meu bumbum! Mãe! Não consegui fazer! Tinha muita gente! E... E urtigas, mãe! Ah! O quê? Tudo bem, querida! Deixa eu pensar! Espere! Talvez eu possa usar essa cadeira! Vale a pena tentar! Vou precisar desse estilete! Para cortar um quadrado no tecido! Assim! 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 Ok! E depois? Oh! Precisamos de alguma coisa para armazenar o... Bem, você sabe! Já sei! Essa sacola serve! Vou colocar aqui no buraco! Agora preciso fixar bem no lugar! Não se preocupe! Eu tenho fita! É toda sua! Finalmente! Mãe! Dá pra ter privacidade? Já te vi fazer pior! Uf! Pode demorar um pouco! Assim está melhor! Uh! Ainda bem que estamos ao ar livre! Eca! O que você andou comendo? Que alívio! Pegou papel higiênico? Pegue! E lembra de limpar direitinho! Sim, sim! Vou usar bem mais que um pedacinho! Ah, é claro! Mãe! Tô pronta! Que bom, querida! E eu tenho que limpar isso! Ótimo! Vou vomitar! O quê? Não! Não posso hoje! Vou sair com a Tina! Espere! Tina, calça os tênis! É uma manhã daquelas! Estamos super atrasadas! Ok, fala contigo depois! Espere! Tina, vamos! Ah! Mãe! Meus tênis! Ok, eu consigo isso! Será que é tão difícil? Hum, é assim? Não, não é o direito! Ou é o esquerdo? Vou inverter! Ok, vou tentar assim! Tô pronta pra ir! Ai, meus tênis estão engraçados! Tenho certeza de que vai ficar tudo bem! Uau, que dia lindo! Olha aquilo! Dá pra ir mais devagar, mãe? Uau, que vista! Mãe, meus pés estão doendo! Me espera! Ai! Ai, isso dói! Mãe, talvez eu precise parar! Acho que os meus tênis estão estragados! Pode dar uma olhada? Mãe! Por que ela me pediu pra colocar os tênis? Não tô pronta pra esse nível de responsabilidade! Oh, olha aquela árvore! Ah, é que árvore! Ai, minha cabeça! Vai deixar um calombo! Não é incrível? Vamos, continue! Tem muita coisa pra ver! Tina? Cadê você? Tina? Ai! Desculpa, mãe! Tô tentando o máximo que posso! São meus tênis! Eles estão nos pés errados! Deixa eu arrumar isso! Por que você não disse nada? Você não pode caminhar por aí assim! Senta aqui nessa pedra! Vamos tirá-los! Ah, que coisa boa! É assim que se usa os tênis, viu? Deve ter um jeito mais fácil de fazer isso! Espere, já sei o que fazer! Vou pegar esse adesivo do Huggy Wuggy e cortar ao meio! Agora vou colar nos tênis! Metade no pé direito! E a outra metade no pé esquerdo! A Tina só vai precisar alinhar a cara do Huggy Wuggy! O que achou? Legal, né? Hum, agora vamos testar! Aqui está a Tina! Valeu, mãe! Olha! É o Huggy Wuggy! Espera! Ele está estranho! Isso não está certo, mãe! Vou inverter os tênis! Agora sim! Muito bem! Oh, espere! Divagar, Tina! É muito divertido! Talvez eu deva trocar os tênis dela de novo! Pelo menos eu consigo acompanhá-la no caminho! Oh, está tão quente! Vamos, mãe! Hum, não estou gostando daquelas nuvens! Está com cara de que vai chover! O que você acha? Não parece bom, mãe! Oh, só faltava essa! Brrr! Está esfriando! Você está bem? Brrr! Eu! Eu! Estou arrepiada! Oh, essa não é bom! Tem um cobertor na mochila! Ele deve te aquecer! Obrigada, mãe! Oh, esse chapéu é legal! Eu visto essa jaqueta também! Ela vai te manter quentinha! Eu queria poder dizer o mesmo! Você está bem, mãe? Não se preocupe comigo! Pelo menos minha boneca está aquecida! Espera! Isso me deu uma ideia! Mãe, precisamos te embrulhar com uma minha boneca! É uma ótima ideia, Tina! Eu tenho filme plástico aqui! Uau, que sorte! Fique parada! Vou passar o plástico ao redor dos seus braços! É como embrulhar um presente! Agora vou fazer a mesma coisa com o corpo! Isso vai me manter aquecida! E é a prova d'água! Vou transformar isso numa jaqueta! Vou fazer um corte no meio! Não se apresse, Tina! Eu sei o que estou fazendo! Uh, que estilosa! Me sinto uma modelo! Vamos sair daqui! Está pensando em fazer um passeio ao ar livre, né? Mas antes de começar a arrumar as malas, é bom conferir os nossos truques geniais para férias ao ar livre! Leite? Confere! E o cereal? Sim, dois! Hum! Não esqueça as colheres! Mais alguma coisa? Veja se tem dois aí! Vamos comer a beça hoje! Esse ar fresco é uma delícia, né? Acho que podemos montar aqui! Primeiro vamos estender a toalha! E agora vamos começar nosso piquenique! Ei! Gah! Deixa que eu cuide disso! Cadê as tigelas? Estão lá! Está vendo? Deixa pra lá! Mas estou com tanta fome! Peraí! E essas caixas de cereal? Ainda bem que trouxe esse carinha aqui! Precisa de uma tigela para comer cereal? É só cortar um quadrado na sua caixa! Lembre-se de tomar cuidado para não se machucar! Depois tire o quadrado que você cortou! Parece que cortamos o saco também! Agora é só despejar um pouco de leite! Lá dentro! Você precisará de bastante leite! Afinal, é uma caixa inteira de cereais! Comer cereal ao ar livre é bem melhor! E está uma delícia! Opa! 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 Acho que é hora de fazer uma parada! Vou sentar para tomar um ar! E aproveitar para me refrescar um pouquinho! É por isso que trouxe minha bebida preferida! Nossa! Essa tampa está apertada demais! Fala sério! Ah! Tomara que isso não quebre meus dentes! Não dá! Dói demais! E... Puxando! Te ligo mais tarde! Quero uma ajuda, princesa! Ei, David! Tudo bem? Isso faz estranho! Deixa que abro para você! Cuidado! Cuidado! Ativando minha super força! Esta bike é sua? Este pedal vai ser bastante útil! Aqui está seu refrigerante, senhorita! Quer um beijo? Sabia! Estava bom demais para ser verdade! Te amo, David! Quando chega a hora de arrumar as coisas para uma viagem, fazer tudo caber na mala é um verdadeiro desafio! Tudo tem seu lugar certo! Não se esqueça do cinto! É... pronto! Hora de fechar as malas! Partiu para o aeroporto, bebê! Estamos saindo de férias! Estamos saindo de férias! Vamos! Está na hora! Quase esqueci! Este hotel é mais bonito do que nas fotos! Dá para acreditar que estamos aqui? O que aconteceu com a minha mala? Tem uma coisa branca no zíper? Estou até com medo de abrir! Ah! Fala sério! Minhas coisas estão cobertas de sabonete e creme! Espera aí! Eu trouxe essas loções também! Melhor dar uma olhada logo! É... Aconteceu a mesma coisa comigo! Que meleca! Que bela forma de começar uma viagem! Espera aí! E se a gente pudesse voltar no tempo? Só algumas horas atrás... Deu certo! Nada derramou ainda! Espera um minuto! Tire suas loções e sabonetes da mala! Deixe sua bagagem de lado um pouco! Está vendo este sabonete? Destampe ele... E coloque um pedaço de plástico na abertura do frasco! Depois é só colocar a tampa de volta! Pronto! Agora nada explodirá dentro na mala! Faça isso com qualquer produto líquido que for levar para a viagem! Está uma maravilha! Você e seus truques de mala! Cara, o treino hoje foi pesado! Uma pena não ter tempo para tomar uma chuveirada! Melhor me apressar! Tenho que amarrar esses benditos cadarços! Bora! Vamos chegar atrasados para a aula! Isso é outro tênis! Isto vai doer! Uf! Cai feio! E quem se deu mal foi o meu joelho! Nossa! Está doendo muito! Meu desodorante! Acho que ele pode me ajudar! Se eu passar em cima do machucado... Ele vai selar a ferida até eu arranjar um band-aid! Prático, né? Enfermeiro David já se o dispor! Há quanto tempo eu não te vejo malinha? Mais uma viagem nos aguarda! Então é hora de te encher! Aqui vamos nós! Parece que não há muito planejamento por aqui! Essa mala está ficando bastante cheia! Não esqueça da jaqueta jeans! Nossa! Como eu vou conseguir fechar esta coisa? Me ajuda aí! Fique quietinho aí dentro! Eu preciso usar mais força! Nada! Talvez seja a hora de usar toda a força que tenho! Preparar! Apontar! Volando! Mas eu me machuco com qualquer coisa! Melhor não! Sir! Será que eu terei que cancelar minha viagem? Não arrumou a mala ainda? Eu tentei! Você ainda não experimentou o meu método? Você quer levar essa blusa, certo? Primeiro, estique ela com as mangas abertas! Coloque outra blusa do lado oposto! Agora, estenda o restante das suas roupas assim! Hora de dobrar tudo! Comece cruzando as mangas! Depois, dobre o restante da blusa! Continue fazendo isso até tudo ficar bem enroladinho! Aí está! Um pacote perfeito! Agora é só colocar dentro da mala! Coube direitinho, viu? Não se esqueça de prender tudo com cinto! E aqui vamos nós! Mamão com açúcar, né? Obrigada! Opa! É pra isso que servem as rodinhas! Mal posso esperar para vestir este maiô novo! Já peguei o protetor solar! Um pouco de dinheiro! Será que devo mesmo levar tudo isso? E se eu quiser dar um mergulho? Teria que deixar minha mochila sozinha! Será que é seguro lá? E lá vem o temido ladrão de praia! Tire suas mãos da minha mochila, cara! Na mosca! Será que tem algum lanchinho aqui dentro? Mas preciso levar dinheiro! O frasco de shampoo! Ninguém vai desconfiar de que isso é uma carteira! Pegue um frasco comum como este e o esvazie! Tem uma lâmina aí? Faça um corte na lateral do frasco! E corte até embaixo! Passa isso dos dois lados! Mas pare antes de chegar à base do frasco! Agora enfie tudo o que precisar lá dentro! Veja quantas coisas cabem lá dentro! Até as suas chaves! Depois é só tampar o frasco de novo! Genial, né? Assim ninguém vai te roubar! E não terei que me preocupar com a mochila! Já passaram o protetor solar! Hora de pegar algumas ondas! Boa sorte tentando encontrar alguma coisa! Ladrãozinho! Vamos ver aqui! Cadê as coisas dela? Shampoo? Cadê o dinheiro? Quem é que não traz dinheiro para a praia? Bem, bora para o próximo! Está planejando sair de férias em breve? Espero que tenha notado algumas destas dicas incríveis! Enquanto ainda está aqui, aproveite para compartilhar este vídeo com seus amigos para facilitar a viagem deles também! Boa viagem! Já assistiu a estes vídeos aqui? Então clique neles e inscreva-se na nossa página para não perder nenhum dos nossos vídeos! Tchau! 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 Tchau!